MB Borracharia e Lava Rápido Temos pneus novos e usados Nosso zap é o 99741-4608 E o 997-05-6800 Ó, estamos aqui na Avenida Rio das Pedras 760 Certo? Então é o seguinte Se você não quiser sair do carro Não saia A gente conserta teu pneu Tudo com mão higienizada E também lavamos seu carro Só por fora Tem um precinho diferenciado A loja é uma loja borracharia comum, tá? Então nós temos todos os tipos de pneu Compramos seu pneu Fala oi Ele é o proprietário, o Márcio Juliano Uma loja organizada Temos pneus semi-novos Temos uma área aqui pra você ficar sentadinho Você quer sair do carro Quer ligar pra nós Marcar a hora pra lavar Sai do carro, senta ali, ó E a gente faz a limpeza A gente higieniza a sua direção Com álcool gel Ou você fica dentro do carro E a gente lava o carro só por fora Então a MB Borracharia Pneus, câmeras, protetores Ressolagem Novos e usada Da linha leve E da linha pesada Você que tem um Ó Temos equipamento Pra não danificar a tua roda De liga leve E Trabalhamos com hora marcada Agora com esse problema de De vírus em Piracicaba Que tá lento Mas é bom a gente se proteger MP Borracharia E Lava Rápido Divulgando pela TV de Piracicaba Reginaldo Romanini Obrigado